Fala pessoal, vou fazer mais um vídeo sobre o Ozempic, eu já fiz um vídeo bem completo falando sobre vários tópicos do Ozempic, se você não viu esse vídeo, você tem que ver antes e depois voltar para esse aqui, porque são as dúvidas, esse vídeo é para tirar dúvida, eu peguei os melhores comentários que o pessoal colocou lá, e com base nisso que eu vou responder essas perguntas, são as perguntas mais frequentes, então vou deixar o link aqui em cima para você clicar ali e conseguir assistir e depois voltar para as dúvidas, porque pode ser a sua dúvida também, então eu vou pegar aqui o meu celular, as perguntas, eu sou o Dr. João, eu sou endocrinologista, se você não me conhece ainda, eu te convido para ver meus vídeos, se inscrever no meu canal, aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se, pode clicar nele e aí acompanhar o conteúdo, e se apertar no sininho também, o YouTube te avisa cada vez que eu postar algum vídeo, para você não perder nenhum conteúdo, eu sempre respondo as perguntas também, por isso que é interessante esse contato. Vamos lá então, a primeira pergunta é se eu poderia falar mais dos locais de aplicação, os locais de aplicação são os mesmos da insulina, ou seja, ao redor do umbigo, na barriga, dois dedos do umbigo no caso, na parte, essa parte do braço aqui, e também na face externa das coxas, então esses são os três locais preferenciais aí para aplicação, porque a aplicação tem que ser feita no subcutâneo, então tem que ser dessa maneira, são os locais, na verdade, que são iguais da insulina, por isso que eu falei, se você não conhece, não faz aplicação de insulina, aí pode saber também. Causa hipoglicemia em quem não é diabético? Não, o ozempic, ele não causa hipoglicemia, ele não tem esse potencial, porque ele é dependente da glicose, o efeito dele aumenta quando a glicose aumenta mais, por isso que ele é usado para diabéticos, eu comentei a fisiologia dele, como é que ele atua no outro vídeo, mas basicamente isso, ele não causa hipoglicemia, ele tem uma nota até na bula, que você deve se atentar, se estiver usando junto com sulfa de ureias, que é gliclazida, glibenclamida, glimepirida, essa classe de medicação, e com insulina, porque ele pode potencializar o efeito dessas medicações. Vamos lá, a Márcia perguntou aqui qual a idade mínima para uso, não está aprovado ainda para menores de idade, então é de 18 anos para cima, o limite superior eles não colocaram, então o que tem é que você não pode utilizar se for menor de idade. Pode aumentar? Não, não pode aumentar, se você está pensando em engravidar, também não pode utilizar, se estiver grávida, também não pode utilizar, porque não tem estudo suficiente para falar como se comporta com o feto, ou se ele é ou não excretado pelo leite materno, então não pode amamentar. Meu médico me disse que era off-label, eu não entendi mais nada, então muitas vezes a gente comenta o termo técnico com o paciente e o paciente realmente não entende. O que significa off-label? Off-label é fora da bula, label é bula, off-label, então fora da bula. Essa expressão é utilizada quando um tratamento ainda não está aprovado, não está na bula, mas o médico prescreve de maneira off-label, no caso ele deve ter prescrito para você para a obesidade, que o Ozempic ainda não é aprovado com obesidade. Tem muitos médicos usando, então vem falar, é off-label, essa medicação ainda não está na bula como sendo uma indicação, a indicação dela hoje em dia é o diabetes tipo 2, da data do vídeo, então para a obesidade é off-label. Qual a diferença do Saxenda? Isso seria tema para um vídeo inteiro, mas basicamente é o tempo de excreção dele, a meia-vida que a gente chama. O Saxenda tem uma ação de mais ou menos 24 horas, o Ozempic de 7 dias, é por isso que a aplicação do Saxenda é diária, e do Ozempic ela é uma vez por semana, o Ozempic é o semaglutida, e o Saxenda é o liraglutida, são da mesma classe que os análogos de LP1. Essa é uma das diferenças aí. Se você gostaria que eu fizesse um vídeo só sobre isso, só sobre a diferença do Saxenda para o Ozempic, e coloque nos comentários aqui também, que daí eu faço só sobre isso. Tem melhor horário de aplicação e se é em jejum? Não necessariamente, você não precisa fazer aplicação em jejum, e o melhor horário vai ser de acordo com a sua rotina, não tem interferência com a alimentação, pode aplicar antes de comer, durante ou após, não tem essa interferência. Pode ser em jejum e também pode não ser, então não tem uma obrigação de horário. Qual o tamanho da agulha? Como a aplicação no subcutâneo, geralmente, via de regra, é de 4mm a 8mm. Só quem pode determinar isso é o seu médico na consulta, porque ele vai avaliar a quantidade de gordura no subcutâneo, que vai ser melhor, e até detalhes da aplicação, se precisamos fazer a prega cutânea ou não. Vamos lá. Obrigado.